E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de PUBG Lite O vídeo tá top, hoje eu tô com meus camarada aí Matheus e Homicídio É Homicídios? Homicídios, malandro moleque é sinistro, hein? Tô com Budego, é isso? Budego, ah deixa eu falar de novo aqui porque o teu nome no Skype é um, aqui é outro, né? Aqui tá Budego 2, né? É Porque tem outra conta? Tem, é um É aqui E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de PUBG Lite Hoje eu tô fazendo uma gameplay junto com os camarada aí, tá? O Gilberto, o Matheus e o Budego, tá? Vamos com tudo aí galera, brota o like, arrebenta no like que nós vamos partir pra cima dos inimigos aí E vamos deixar eles de 4 Bota começar aí galera, bota começar aí É nóis, é show papai Deixa o like, hein? Vamos jogar em equipe aí ó, tem sempre um ficar perto do outro E vamos dividir os kills, tá Matheus? Valei Tá valendo aí pra Budego e pra Matheus, vamos ficar junto do tuba Vamos dividir os kills, tá Matheus? Beleza Toma na cara Uh, errei a voadora, mano Ih, tô ruim aí Olha o Gilberto aqui Quem convida aí? Quem convida aí? Convide um aí, vai Não, Budego, Budego, Budego convida Tô dando só na cara aqui do Gilberto aí Ih, moleque Manda um convida aí, Budego, vai nós cair junto, Budego Convida aí, tira, convida aí Não apareceu pra mim não Nem pra mim Ou não Homicídio, homicídio, homicídios Convidou aí, beleza? Manda de novo, manda de novo homicídio Ih, já foi Pula aí ô Gilberto Eu pensei que você tinha tido, mano, é Já aceitado Eu nem vi onde você marcou Tu tá logo Olha Não tá vendo a gente? Nossa, o Gilberto Pô, tem que juntar, vamos ter que juntar Vamos em direção a ele lá pra poder ficar top Não, não, tô de boa Tá vendo aí? Ixi, Mariano Ó, tem gente aqui com a gente aqui, hein Ó, os caras já até caíram, hein Vamos sair daqui, velho Não, vamos sair daqui o caramba Vamos matar eles Então deixa eu achar uma arma aqui Então, já, já tu acha aí, então Achei uma M16A4 Achei Cadê ele? Rapaz, o lugar tá cheio Já deixei ele cair daqui Eu só ouviu que tu vai metendo bala Já matei um candanguito aqui Finaliza Já, já Deixa eu viver não Já finalizei aí E aí, como é que tem pra vocês aí? Eu tô ruim, viu? Eu tô um pouquinho ruim de loot Eu tô ruim é todo Sem arma, sem nada Rapaz, caiu geral aqui Caiu geral Ô, Budega Eu tenho um aí Perdo o seu Vamos juntar, galera Vamos juntar, galera Vamos juntar Tô separado Ai, tô tomando Tomei aqui nas costas Rapaz, o cara tirou muita vida minha, mano E eu tô sem nada Boa Já era Caiu muito longe Boa, Budega Tem lá em cima, Budega Tô sem nenhuma arma aqui Ih, eu vou ganhar nada em mim Minha bala tá Deitei ele, deitei ele Ó, eu preciso de sangue, hein Tô escondido aqui porque eu preciso de sangue Se vocês puderem Subir aqui e trazer um Alguma coisa pro tubo aqui Eu tô de pistola, gente Alguém vem aqui Eu vou morrer, véi Ih, rapaz Pera aí Ah, morri Eu tô de pistola Não deixa eu finalizar, não Deixa eu finalizar Ah, morri já Nossa, cara Eu tava de pistola Caraca, muita gente aqui, mano Tava pedindo ajuda, mano Finaliza, Budega Vai lá no tal tubo agora O cara tá na casa vermelho O cara tá na casa vermelho, hein O cara tá nessa casa vermelho aí, ó Eu tava só de pistola, véi Pegou ele? Termina que nem me peguei vocês dois, né Morreu também, Jubella? Morreu, foi o primeiro Preciso de kit, mano Foi o primeiro Tem aí, tem Também tô sem nenhum Nenhum, cara A gente tem que pegar esse cara aqui E a gente limpa essa área Aonde tá o cara? Ele tava aqui nessa casinha aqui, ó No 210 Vou descer lá Porque ele fugiu comigo Vou descer junto Pera aí Porque se eu morrer Ele não dá nada Aqui, ó Devei que ele tava aqui, ó Vai naqueles lutas ali, Budega Que cê passou por último Aí, vai lutando aí Ó, tem aí na frente aí, ó Vou lutar parado Se eu achar um negócio que eu dou pro Tem ali na frente Aqui, acho Achei É Achei um negócio aqui É isso Aqui nesse loot também tem Vai um cabalabudeco Na sua frente, passando Passou em 120 120 Olha ele Tem esse aí Tem outro lá em 120 Deitei ele Acho que eu deitei ele Aonde? Matei uma filha Matou Matou Ele tá vivo ainda Segura, segura a tuba Ele tá vivo ainda, olha lá O de 120 tá vivo Que tava passando de 120 Cento e cinco Olha ele aí, é Rapaz, me perdi do cara Caiu, tu? Não, a tuba matou Boa Toma Tu vai ter matadorzinho Deixa eu entrar aqui na casa Na casa aqui Tomei, hein Ah, tomei, tomei, tomei Tomou? Tomei Entra dentro da casa, tuba Aê, ele aí, ó Finalizou Puts, grilo Matei, matei Matei ele aqui Mas vou tentar me curar aqui, ó Rapaz, que tanta gente é essa, moleque? Cura e vai lá, tuba Pegar ele lá pra ver Pegar o filho dele e siga Se você ganhar Caraca, mano Tem 15 vivos aí Ah, moleque, o bagulho tá doido Coupade? Que lugar é esse, mano? Do terror? Squad cai muito aqui, mano Porra É aqui na escola Olha O lugar que os cabacai É aqui na escola É, só vamos Mas aquele maluco lá Não caiu não, mané Aquele outro que eu derrubei Carro Carro Atrás de você, atrás de você, tuba Atrás de você, tuba Aí, ó Disca, boa bola Porra Arma fuleira da porra Olha quanto eu deixei Nossa, é Eu não gosto dessa arma não, cara Porra, mas você pegou aí uma bosta Caraca, Mateus Tem que cair em outro lugar, mané Porra, tuba Matou 5 Não Caraca, mano Eu disse pro Eu disse pro budego Cair em outro lugar Eu disse pro budego Caraca Mas valeu, galera Valeu a porrada com o meu Tiro com o meu solto Show de bola Valeu, valeu, rapaziada Tamo junto aí Brota o like, hein Brota o like, hein Vamos lá Come and talk with you again Brota o like Sobre, a-ro-me A-ro-me Sobri B-bra-me B-bra-me That fits you while I love B-bra-me I'm moving And there's no way What was I did in my grave B-bra-me 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 Go and I'm ever talking As long B-bra-me 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 Tchau, tchau.